Eu sou foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho, seu amigo No escuro sou um perigo, a vassalador Um cara interessante, esculacho teu amante Até o teu ficante, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou no mundo Ica, ica, trepa, trepa Faz meu pau de bola, porra Ica, quica, trepa, trepa Faz meu pau, meu pau de bola, porra A cama balança Faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho Treque, 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 treque A cama balança, é bom, meu pau de bola Eu me choro, bate o roto, toma, xariga com palma Quebrando, só tem balançado A cama balança, é bom, meu pau de bola Janta, janta, santa, santa Você é um ser d分 ! Você está quinto de sentir E veio com a então Fazendo uma ser Hernan passou Olha o reverso da voz Anota aí ô filha da puta DJ Menor, ML Menor Louco de xereca Louco de xereca